Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e hoje mano a gente tá aqui com o primeiro vídeo do que possa ser uma série cara Hoje a gente tá aqui com GTA mano, eu tô aqui junto com todo mundo cara, tamo aqui junto com o Juninho, o Driuk, o Chacal E cara, hoje eu tô bem nível 3 aqui no jogo mano, eu tô bem noob mesmo, eu só tenho minha pistolinha Mas bom, eu encontrei aqui com o pessoal pra tá mostrando pra vocês o novo item da DLC que é bem baratinho né mano No caso é o Yacht que custa aí apenas 10 milhões de reais aí no GTA E bom mano, vamos tá dando uma olhada aí no Yacht cara, hoje a gente vai conhecer o Yacht que é do Driuk E bom mano, vamos que vamos cara, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo Se vocês quiserem uma série de GTA aqui no canal, comenta aí que vai ser bem zoeira a série mano Vai ser uma série mais pra descontrair, aquela série do segundo vídeo por dia que vocês tão ligado que é bem da hora né mano Então beleza, já vai deixando aquele like, comenta se você quer ou não uma série E também não esquece de passar lá na nossa parceira que é a loja Computadores Gamers Uma loja bem da hora aí que vende acessórios, mouse e mousepad, teclado e também peças de computadores pra vocês, beleza? Então bom, dá uma passada lá, só chamar inbox lá na página deles Eles tão fazendo um sorteio também bem da hora aí de computador gamer Então o link tá aí na descrição, beleza? É nóis, bora pro vídeo Aê mano, tô chegando aqui no iate cara Bom, é, nesse dia aí a gente não tava em call né mano No caso tava todo mundo em call, mas eu fui gravar aqui né mano Então beleza, vamos subir aqui É o iate do Brasil cara, olha só que da hora cara Meu Deus mano É muito grande o negócio, tá ligado? Depois a gente vai ver se a gente pega um helicóptero e mostra pra vocês a visão de cima cara Aqui a gente vai ter uma furô É, se a gente subir aqui na furô a gente fica com calção né cara, olha que da hora Meu cara parece que ele tá com sutiã de pelo, tá ligado? Ele não tirou o pelo do peito e fica parecendo sutiã mano Meu Deus Ficou foda cara, curti muito esse iate cara Nossa mãe E cara, eu baixei GTA recentemente aí, então eu sou meio noob Mas se liga só cara, esse iate aí custa por volta dos 10 milhões se eu não me engano Você pode personalizar ele inteiro Você bota a bandeira que você quiser aí, você consegue colocar umas bandeiras bem daorinhas E cara, aqui a gente vai ter o segundo andar Que é bem daorinha também E aqui em cima a gente vai ter meio que um heliporto se eu não me engano né cara, é isso aí Aqui a gente vai ter um helicóptero que já vem no iate Então se você comprar o iate aí, você ganha de graça um helicóptero E também eu acho que você ganha uns barcos cara, eu não sei Olha que da hora mano O iate ele também tem um sistema de defesa cara É, no caso, deixa eu mostrar aquele aqui pra vocês O Juninho vai sair ali ó, quer ver cara? Cadê o Juninho mano? Bom, no caso o iate ele vai tá É, se vier um helicóptero pra cima da gente O iate ele vai tá soltando um míssel no helicóptero Ali cara, no caso tá o Juninho ali passando de helicóptero Tá dando uns rasantezinhos Mas agora eu acho que não tá ativado a defesa mano Eu acho que deve tá meio bugado Mas no caso, sairia um míssel ali desse canhão que tem em cima do iate E não ia deixar nenhum player aqui no online explodir o iate no caso Então vai, o cara vai tentar chegar perto Mas vai ter uma explosão, lança míssel cabuloso E vai tá matando o tiozão cara Aí ó, saiu o míssel mano Tá meio bugado esse negócio ainda Mas, vamos ver né cara Porque rolou um page aí de GTA, um page bem recente Então, vamos ver agora dentro do iate como é que é né cara No caso do Rio que tem que convidar a gente Bom mano, só antes de começar aqui a mostrar dentro do iate Eu queria mostrar os barcos aí que vem com o iate No caso, seriam esses jetskis aí Pretos e vermelhos Esse barco aqui, essa lancha preta e vermelha também E a gente também vai ter uma outra que seria aquela lancha ali da frente mano Quer ver, olha Olha, eu até evolui de level mano Eu cheguei perto do iate e eu upei de level, tá ligado Olha só mano É bem bonito cara, é bem bonito esse iate cara Eu curti bastante Olha, a gente vai ter eu acho que 3, 4 barcos aí ao todo né mano No caso, vão ser aí 2 jetskis Vai ter aí também Essa lancha aqui, olha Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês cara Que é bem daorinha essa lancha mano Ela é bem rapidinha cara E cabe 4 pessoas aí Então é bem legal essa parada do iate né mano Que você compra o iate E o iate já vem com 2 lanchas 3 jetskis e 1 helicóptero mano Então ficou foda demais essa parada mano 10 milhões aí, bem investidos no caso Bom mano, agora vamos conhecer aqui dentro do iate cara Vamos ver como é que é o drill que chamou nós aqui Vamos entrar aqui dentro dessa parada Olha que foda mano Meu Deus, é literalmente uma casa né cara O iate é muito grande cara Olha que coisa foda que pra mudar ele de lugar É um roubo cara A gente não consegue dirigir ele E pra mudar a gente tem que pedir pro capitão Que custa 25 mil reais cara 25 mil conto Só pra trocar o iate mano Então ficou foda esse negócio cara Ó, dá pra gente beber aqui uns drinks cara A gente tem aqui uma barman Olha só mano, que barman Ó, vamos beber aqui um drink cara Dá pra gente beber aqui essa cachaça Dá pra gente beber um vinho também ali do lado Olha só cara É muito bem feito né mano Detalhe assim Então cuidado pra gente não ficar bêbado cara Senão vai bugar tudo É, vamos continuar aqui Vamos dar uma olhada ali nos quartos do iate cara Pra ver como é que fica mano Bom mano, aqui no caso a gente vai ter os quartos Aqui dentro do iate cara Olha que foda mano Curti demais essa parada mano Dá pra gente dormir aqui na cama Valeu o Chacal dando um rolé Aqui a gente também vai ter spawn de arma cara Eu não sei onde é que spawn a arma no iate Eu acho que o Chacal já roubou todas as munições das armas cara Haha Mas aqui a gente vai ter armas no iate Então das armas que spawnam aqui A gente vai ter munição infinita Porque elas vão ficar dando respawn E a gente vai conseguir ficar pegando E vai ter munição infinita mano Aqui a gente vai ter o banheiro Aqui a gente vai ter o corredorzinho A vista também cara É bem bonita Depois a gente vai pegar o helicóptero Pra mostrar pra vocês Aqui seria meio que a Switch Master do iate cara Olha que foda mano Vamos ver aqui como é que é dentro cara Olha só que da hora cara Meu Deus Curti demais esse iate mano Curti demais Mas bom galera Agora vamos ver aqui É o novo carro também Que lançou na DLC mano Que é um carrinho bem da hora também mano Beleza então mano Vamos subir aqui no helicóptero do iate E vamos tá dando uma olhada Pra ver como é que vai ser esse novo carro cara Que seria uma limusine Blindada né mano No negócio do iate aqui A gente consegue acessar a internet Consegue tomar uma champanhe O bagulho é da hora cara Curti demais mano Curti demais O iate ele é muito grande pessoal Ele é muito foda Cara curtir mesmo assim Mas Cara meu objetivo aqui no GTA vai ser Estava fazendo o iate do tio Blinder Cara Olha o tamanho do negócio cara Olha o tamanho cara O iate do tio Blinder vai ser muito insano cara A gente vai botar aí Fazer uma festa no iate cara Chamar todos os inscritos E as inscritas também vai ser da hora negócio mano Olha só cara Que foda mano Mas beleza Vamos dar uma olhada lá no nosso novo carro Que seria um carro que vem com uma machine gun Dentro dele cara Beleza mano Chegamos aqui Esse carro que a gente tava andando Era o novo carro da DLC E essa daí seria a limusine cara Que custa por volta aí Dos um milhão e quinhentos reais cara Essa daí a limusine É armada no caso E ela é muito blindada Ela aguenta um tiro de bazuca Então O negócio é foda mano Mas beleza Vamos ver como é que é cara Ela é bem rapidinha Pra uma limusine né cara E cabe aí seis pessoas Se eu não me engano Seis ou cinco pessoas Olha só mano Eu quero subir ali em cima Pra atirar com essa minigun Vamos subir cara Bom mano A gente tá aqui cara Com essa nova minigun Esse novo carro Eu tô aqui em cima Metendo bala em todo mundo A gente tá quatro estrelas E esse carro ele aguenta muito tiro A gente já levou Tiro de helicóptero Tiro de bazuca Tiro de tudo Mas o carro ainda resiste O carro não explodiu até agora Então O carro ele é bem foda mano Imagina a gente saindo aqui no online Matando todo mundo Esse primeiro vídeo aí É só pra mostrar as paradas novas da DLC Pessoal Em breve aí a gente vai fazer uma zoeira Fica tranquilo Que em breve a gente sai aí no online Matando todo mundo Com essa minigun Cabulosa desses caras mano Olha Ela explode o carro bem fácil cara Olha Já explodiu um carro ali Com dez tiros mais ou menos E tá bem da hora esse negócio cara Eu vou ali pra casa do Juninho Que ele vai mostrar pra gente Uma nova parada da DLC também Que foram as casas cara Então vamos dar uma olhada Lá na casa do Juninho Bom mano A gente tá aqui na casa do Juninho Na mansão aqui dele É bem da hora Eu curti bastante Se liga só No tamanho do negócio A casa do cara é muito grande Tipo Uma mansão Literalmente Olha A gente vai ter aqui Um negócio Parece um castelo E por dentro Ela parece um prédio Eu acho né cara Eu ainda não vi a casa por dentro Mas o Juninho falou que por dentro Ela parece um prédio É a casa Foi adicionada aí nessa nova DLC E ela custa por volta aí De dois milhões Se eu não me engano Então Tá aí a casa pra vocês Vamos dar uma olhada agora No prédio Que a gente agora consegue mudar O tema dos prédios aí no jogo Então vamos tá dando uma olhada Pra ver como é que fica Bom cara Se liga só que da hora mano Agora a gente consegue também Tá customizando O nosso apartamento A gente consegue tá mudando aí O tema dele No caso aqui O tema do lado direito Seria um tema mais branco E o outro tema Foi o tema que o Juninho escolheu aí Que seria um tema Mais Vermelho mano Eu curti bastante Essa opção aí No caso agora A gente não precisa tá Botando aí Comprando outro apartamento Se a gente quiser mudar A gente vai ter aí Dois apartamentos Iguais praticamente Só que Eles mudaram de tema Ficou bem bonito mesmo Eu curti bastante cara E tá aí Uma nova personalização Agora você não precisa comprar É Um outro apartamento É só você pagar aí 250 mil Que é meio caro Mas aí você vai tá trocando De tema Se liga só que foda Cara Curti bastante mano Bom cara O vídeo ele já tá ficando Um pouquinho longo Então ele vai ficando Por aqui Cara Foi mais um vídeo aí De GTA O primeiro vídeo aí É Que eu tô pensando Em fazer uma série Então Se vocês gostarem Cara Comenta aí Se vocês querem Ou não Uma série desse jogão aí Que é o GTA Não esquece de dar uma passada Lá na página Do Computadores e Gamers Que é uma página Bem da hora Uma loja Bem legal aí De computadores Beleza Bom O link vai tá aí na descrição Pra quem quiser passar Cara Deixa aquele like Que vai ajudar demais Na divulgação Compartilha o vídeo E comenta aí O que você achou Todo dia aí Às 5 horas Tem vídeo novo Aqui no canal Então fica ligado Que é nóis Valeu Falou E comenta aí Obrigado.